E aí pessoal, então trazendo mais um vídeo aí pra vocês Esse aqui é o jogo do Magos que vocês estavam tanto me pedindo pra me trazer E eu quero falar uma coisa pra vocês De novo eu estou tentando trazer esse game pelo aquele programa que ele meio que... Você joga pelo celular e sai no seu computador, entendeu? Aquele mozinha, alguma coisa assim Então vocês podem ver que eu tenho quase certeza que a voz ficou um pouco atrasado Isso que é o problema Esse que é o problema desse programa É que, eu não sei se é o meu computador que precisa ser uma máquina bem mais potente Ou é o programa em si que não consegue pegar 100% Eu vou baixar aqui um pouco o som Eu acho que aqui tá bom já Ou se não é o programa que ele não é muito bom Assim, ele é bom Ele é um dos melhores que eu achei assim Que não dá lag Tanto Mas mesmo assim, cara É complicado Vocês podem ver aí, ó A mãozinha do Jake, tá vendo? Aqui ele tá muito liso Aí ele ainda tá dando bem uma queda de framing Aqui é rápido E aí o que vocês estão vendo é um pouco lento Então eu não sei se eu vou fazer um vídeo aí Vocês comentem aí embaixo se vocês querem continuação Porque não existe outra maneira de eu trazer vídeo pra vocês Desse jogo Porque ele só pega no celular Ele não pega naquele programa que eu utilizo Pra gravar Tipo o Android, entendeu? Então se vocês querem continuação A voz deve ficar um pouco atrasada Eu não vou conseguir Com certeza eu não vou conseguir arrumar Então a voz com certeza vai ficar atrasada E... É foda Mas infelizmente vai ter que ser assim Bom, tem esses dois aqui Eu vou colocar esse aqui Ó, eu vou andar Parei Andei Parei Tá vendo? Ele mesmo eu falando assim Ah, parei Ele ainda meio que continua andando um pouquinho Hora de se mexer Cara, eu assim Com certeza vocês não vão ver direito É... A... Vamos começar por onde? O... O jogo Ele tem... Aqui ele tem um... Uma claridade um pouco mais escura Que eu achei até mais bonito Do que aí que vocês estão vendo Eu vou tentar arrumar isso na edição depois Eu vou tentar Esclure... Esclurecer Vou tentar escurecer mais um pouco a... A tela Pra ele dar um brilhinho a mais Outra coisa que eles poderiam, sei lá Fazer de alguma maneira É... Colocar o som Nesse programa Porque ele... Ele não sai som O som que você tá ouvindo aí É do celular Eu tô torcendo bastante Que ele não trave Porque... Assim Como eu posso dizer É... Eu fiz Com esse programa Eu fiz Um vídeo do... Queimada Que ele saiu legalzinho Saiu legalzinho Porém Bem no final Antes que vocês não viram Porque eu cortei Ele travou duas partidas Que eu fiz Vocês não viram isso Porque eu cortei Mas ele tinha travado Uma outra coisa Que eu tô achando estranho É que o azul Ele tá saindo roxo Eu não sei porquê Aqui tá azul O portal ali Mas... Aí tá roxo Ó, essa frase aí Aqui tá azul Aí onde vocês estão vendo Tá meio que lilás Mas a movimentação Desse jogo Tá muito bonitinho Eu já tentei falar Com algum youtuber Já mandei mensagem Assim pro algum youtuber E ninguém me respondeu Como eles gravam Eu sei que tem um fio Que eles pegam E eu não sei Se é do celular mesmo Que tem essa... Essa... Maneira de gravar Entendeu Mas eu mandei mensagem Pra eles Me tentando Ah, fala aí Como você gravou Porque eu tenho um canal E tal Mas ninguém me respondeu Então eu não sei Eu não sei exatamente Como gravar Entendeu Tem uma maneira De gravar pelo celular Eu não sei Se é com algum Outro celular Que tem essa maneira Mas... Enfim Eu não sei Eu não sei Eu nem vou gravar A guerra de cartas Puro pelo celular Porque o meu celular Ele dá um bug Lá atrás da tela Velho A tela fica toda zoada E se eu fosse Você te prestava atenção Bem na história A história é bem legalzinha Pra vocês Terem um entendimento Também, né Vamos lá Aí, ó Aqui Na... No meu celular Ele tá roxo Na verdade É um roxo Mais escuro Aí, tá tipo Um roxo Mais claro Bem claro, né Ok O mago do jogo Cara, isso daí É outra coisa Maneira Também que tem É... Vou aceitar Então, galera É o seguinte Criar Você cria uma sala Esse de baixo Eu não lembro O que que é É, realmente Não lembro Tem uma loja Também que eu não faço A mínima ideia Vou no jogo Logo Vamos jogar E galera Lembrando mais uma vez Se vocês gostaram Mesmo dando esse lagzinho Me falem aí Que eu continuo Jogando por aqui E eu tento trazer Também o Queimada Porque o queimada Já tem a primeira parte Lá Entendeu Aí eu continuo Da onde que eu parei Que ele não Quando você deleta o jogo Ele... Ele volta tudo do começo Isso não tem problema Porque ele não é um jogo online Ele é um jogo single player Então você zera ele E... Acabou Entendeu Ok Ok Acho que Se eu não me engano Dessa parte aqui Eu já não fui mais Caí Caí Eu falo essas paradas De cair Só pra vocês verem O quão que deve Quão que deve estar Um pouco lagado Aí pra vocês Pô Eu dei um soco Pelo menos Perdi a metade Do coraçãozinho Não perdi o coração todo Não sei se vocês Obviamente Vocês repararam Que deu tipo Um turbo Eu acho que Se tiver muita coisa Acontecendo Ferrou pra mim Aqui Ah Mano Eu tô vendo Que eu vou Eu vou me ferrar Bastante Pra editar Isso daqui Véi Nossa Que negócio estranho Isso aqui Véi Checkpoint Olha só Ah Posso dar upload Vamos ver Tenho quanto de moeda Adicionar um coração Ah Beleza Então vai indo Assim Tem o Jake Tem o Jake Também Regelado O Bimow Princesa de fogo Essa aqui é quem? É a Marceline? Deixa eu ver Ah é A Marceline É a coisa mais linda Do mundo Esse aqui já não fala Quem é Olhando assim Não sei quem é Beleza Vamos voltar lá Não tenho dinheiro mesmo Ok Quase aperto Botão de atacar Da hora O fim Subir na escada Holta Oh Little Sketchy Fin You So Sketchy Hey So Fin Yeah Man We Know You're Having All Sorts Of Mad Bar Sketchy Fin But Sort Of When You Don't Well Be Next Beleza. Será que tem, tipo, a campanha de dois? Vai ter dois amigos no mesmo mapa? Acho que não, mas a esperança é a última que morre. Não vou pra esse lado não, porque eu não tô afim. Tá, eu tenho que pegar duas chaves, então provavelmente eu tenho que ir daquele lado lá. Uma torta que provavelmente vai recuperar minha vida, que foi o que aconteceu. Deixa eu ver se tem alguma mensagem que vai falar aqui. Não. Então é pra aquele lado mesmo. O design do jogo tá bem bonito, cara. Eu gostei bastante do design do jogo. Mesmo ele sendo bem, bem desse jeito, tá ligado? Não tem um gráfico tópico dos tópicos, mas assim, é da hora, velho. Eu ainda quero saber como o... Vai? Eu queria saber ainda como que ele faz isso, cara. O YouTube consegue gravar. Ah, da hora. Ah, da hora. Eu acho que dá um pulão. Acho que dá quase da mesma altura, se não for da mesma altura. Ele é meio apelão, né? Ataca a distância. Praticamente. Bom, eu já consigo dar um upload em alguém. Ir para o... Provavelmente o mapa. Vou dar um upload aqui rapidinho no fim. Ok. Ah, beleza. Vão voltar. Beleza, Jake, 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 Jake. Ai, ai. Olha, as moedinhas, elas voltam. Dá para fazer alguns bugs aí com isso, hein? Será que eu consigo pegar esse negócio que eu não faço a mínima ideia do que seja? Ah, peguei. Tranquilo. Galera, é... Falando de novo. Se vocês quiserem uma série... Se vocês quiserem uma série... Desse jogo, mesmo vocês vendo que não morri. Mesmo vocês vendo que tá meio lagado, me falem aí. Eu, infelizmente, não vou conseguir fazer melhor do que isso. Porque... Bom, os do Youtube não me responderam como que fazem. E... Assim... Eu não... Tipo, eu não sei mais o... Como fazer. Porque... O programa que eu uso para jogar e tal, ele não pega. Pô, como que eu vou passar aqui por baixo? Deixa para lá. Então, assim... Se possível, você dê aquele gostei. Esse gostei é mais para me ajudar mesmo. Porque eu sei que com certeza eu vou tentar... Né? Melhorar aqui a parte do... Tem o Jake ainda? Não. Caramba, o Jake morreu de uma forma bem triste, hein? Então, eu vou tentar melhorar ainda o... O jogo. Como que eu vou... Ah. Eu vou tentar deixar tudo certinho, tudo... Ou tentar sincronizar um pouco o áudio, né? Coisa que eu acho que eu não vou conseguir. Mas eu vou tentar. Então, eu acho que vai dar um trampo. Então, dê aquele gostei. Mais pela... Pelo trampo. Entendeu, galera? Chegou a Chato Nilda. Ah, aqui não apareceu a letra também, não. Não. Chegou a escrota. Dê aqueleório. Que sorte eu certo. Não. Nossa. Oh. Oh. Nice time, baby. O que você até tem espelho, little man? Pegue a Sans. Excelente! Onde vai ter muito mais para ali amoroso. Dê que... Mal me viu só que eu mesmo corpo nua. Lembrou do Zelda? Não sei por que. Nem faço ideia. Por que me lembrou de Zelda? Esqueletinho. Sempre existe esqueletinho no jogo do fim, né, velho? Deve ter alguma passagem secreta. Não, 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 não. É, eu mandei sem querer. Ô, louco. Muitos jogos do fim tem esqueleto. E eu nem lembro de ter algum esqueleto no jogo dele. Como que eu vou vir aqui? O Jake tá... Tá, tá. Acho que a bomba vai. Não, 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 não. Aí, beleza. Não, eu vou salvar nada, não. Cara, eu sou muito atacador pelos ares. Não, não. Pera aí, o fim tem medo de água? Ah, não tem problema não, então. Caramba, mas o lugar é um profundo. Oh, boy. Ok. Ok. E outra coisa, galera. Dependendo do som... O som tá alto aqui, tá ligado? Mas dependendo se ficar bem atrasado e ficar bem... Meio feio, eu não vou deixar tão alto, não. Pra não ficar esquisito. Ô, louco. Como que eu ia saber disso? Olha só. Esse jogo aqui é muito complexo. Pega a chave. Será que abre isso aqui? Não, né? Tem que botar tudo de novo. Será que eu posso vir aqui nesse lugar vermelho? Parece que não. Vamos dar aquela uplodeada. Ok, tem um fim e tem um dia. Como o dia que tá naquela... Da minha ajuda também... Pera aí, isso aqui é outra coisa. O que que aumenta aqui? Hum. Interessante, interessante. Pra mim era... Pra mim ia ser a mesma coisa aumentar o coraçãozinho, mas não aumentou, não. Bom, vamos lá. Vamos abrir aqui. Eu acho que o Jake tá... Como que faz o negócio aqui? Ah, olha lá. O Jake é muito sinistro, mano. Mas bom, galera. Eu vou ficando por aqui. Eu acho que esse checkpoint, se eu sair do jogo, ele vai... Ele vai continuar. É, vai continuar da onde só eu vou, né? Da onde está. Por aí vai. Sei lá. Eu não faço a mínima ideia do que eu tô falando, mas... É, aqui mesmo. Progresso salvo. Mas bom, galera. É isso aí. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, curtido. Não esqueça de apertar em gostei. Compartilhe o vídeo nas suas redes sociais. Divulguem aí pra todo mundo. Mais uma vez, avisando. Se vocês querem uma série desse jogo, comentem aí embaixo. Beleza? Não é só um, duas, três pessoas comentar, não, cara. Tem que comentar uma galera legal aí pra mim saber. Dependendo da quantidade de visualização, dependendo da quantidade de gostei e ao pessoal que pediu pra continuar, eu continuo trazendo. Vai ser, infelizmente, desse modo, um pouco lagado. Porque eu não sei uma outra maneira de trazer esse game. Mas bom, é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e até o próximo vídeo. Fui. E aí Tchau. Tchau.